Meu nome é Thiago e esse trabalho apresenta o sistema para calibração do fator de correção de medidores de potência ótica implementado no laboratório de radiometria e fotometria do Inmetro. A cadeia de rastreabilidade do laboratório tem origem no radiômetro criogênico de substituição elétrica, como padrão primário. O instrumento realiza a grandeza Watt e é capaz de medir a potência ótica de um feixe laser com incerteza da ordem de 100 ppm, 100 partes por milhão. O detetor e o radiômetro criogênico são alternadamente expostos a um feixe laser estável, de forma que a responsabilidade espectral do detetor é determinada como razão entre a falta ocorrente gerada e a potência ótica incidente determinada com o radiômetro criogênico. Em uma segunda etapa, em um outro sistema, outros detetores são comparados com o detetor padrão de transferência pela determinação de sua responsabilidade espectral. Essas medidas são realizadas com potência limitada a 100 mW, no caso do uso de linhas laser, ou ainda menores, no caso do uso de lâmpada, como no tramador. Entretanto, medidores de potência ótica geralmente são capazes de medir potências e valores acima dessa faixa. O fator de correção do medidor de potência ótica é definido como a razão entre a potência indicada pelo instrumento, quando submetido ao feixe laser, e a potência incidente no instrumento, PIN. A potência incidente é determinada com o serviço do detetor padrão. A potência incidente no detetor padrão deve ser menor do que 150 mW para garantir sua operação linear. Para isso, um atenuador pode ser utilizado no caminho óptico, reduzindo assim a potência que chega no detetor padrão. A potência incidente no medidor de potência ótica deve, então, ser corrigida de acordo com a tramitância do atenuador. Um detalhe importante desse método é a possibilidade da caracterização local do atenuador. E esse procedimento é incluído no ciclo de calibração do medidor de potência ótica. São feitas duas medidas utilizando o mesmo laser e o mesmo detetor padrão. Uma sem o atenuador e uma com o atenuador, de forma que a tramitância é dada pela razão entre as duas medidas. Assim, evita-se ter que remover o atenuador para a calibração em um sistema externo. Mas é necessário que o posicionamento seja reprodutível. O arranjo experimental do sistema implementado é mostrado na figura. Um laser de argônio com emissão em 488 nanômesis foi utilizado, com estabilização interna e externa de potência. Como atenuador, foi utilizado um fio de densidade neutra com densidade ótica nominal 3, montado em um posicionador magnético. Os detetores estão atenuadamente expostos ao feixe com o auxílio de um deslocador automatizado. A medida do medidor de potência é feita diretamente no instrumento em watt. A potência incidente neste foi variada entre 450 nanowatts a 66 miliwatts. O detetor padrão utilizado foi um detetor de silício, calibrado, e a leitura é feita com voltímetro após um amplificador de transimperância. Os resultados para a medição do fator de correção do medidor de potência óptica são mostrados na figura, com diferentes valores de potência incidente. As faixas verticais indicam a mudança de escala do instrumento. Os valores foram agrupados de acordo com a faixa de escala do instrumento. O valor médio global é representado na figura pela linha de CSEJA horizontal. Contribuem para a incerteza de medição o método e o detetor-teste. A incerteza referente ao método é composta pela medição com detetor padrão, que leva em conta a repetibilidade da medição e os certificados de calibração do voltímetro, do amplificador e do próprio detetor, além de sua uniformidade. E também a incerteza referente à medição de transmitância no próprio sistema, totalizando então 0,2%, mostrado na figura com uma região cis-escura. A incerteza da medida com o detetor-teste é composta pela medição de potência e pela correção da uniformidade. Essa tomada é variando-se a posição de incidência do feixe na ativa do detetor, totalizando 0,49%. A incerteza total de calibração então resulta em 0,5%, mostrado na figura pela barra cinza clara. Em resumo, foi desenvolvido um sistema de calibração de medidores de potência óptica com restabilidade do valor primário e foram feitas medidas sobre 5 ordens de grandeza na escala de potência. Espero-se em breve oferecer o serviço de calibração. Obrigado.